Enfrentando desafios pra vencer, sempre juntos estaremos, nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu, esse mundo jamais vai morrer. Fala galera, pois bem, trouxe pra vocês um novo episódio da nossa série de fucking Wonder Train em Pokémon Omega Ruby, e meu povo estamos aqui nesse centro de comércio em Lily Cove, onde nós temos essa bela imagem de um super herói aqui da cidade, este grande ranger que sei lá, usa um traje meio raikwaza, então nós em homenagem a este local, em homenagem a estar aqui na frente deste pequeno local de fotos, pra você ser um super herói, eu decidi criar a box de Wonder Train super heróis, ou seja, neste episódio, nós iremos trocar muitos pokémons que são heróis, se vocês podem, não tá entendendo muito bem, mas eu vou mostrar agora, então vamos lá, entrar pra poder mostrar a box do nosso fucking Wonder Train, vai! Pronto meu povo, estamos dentro do Wonder Fucking Train, nessa aqui é a Hero Box, a nossa box de super heróis, começando por ele, o grande Zubatman. Ou seja, eu fiz a junção mais óbvia, peguei o Zubat, coloquei com o Batman, então nós temos o Zubatman, esse é o nosso primeiro herói, do lado dele nós temos o nosso querido Lyron Man, onde eu peguei o Lyron e coloquei só Man no final, porque o Iron Man é o Homem de Ferro, o Lyron Man, é o nosso segundo herói. Do lado nós temos o Tórtic, nós temos o Tórtica Humana, então eu peguei o Tórtica e coloquei o Tórtica Humana, esse Tórtica aqui, eu choquei ele pra poder fazer esse episódio lá no meu save do Y, tá? Então por isso que eu tenho ele aqui, e esse Tórtica é 3 IVs, tá? Eu choquei ele junto com o meu dito e tal, mas foi completamente sem querer, mas ele veio 3 IVs, então felicidades pra querer que receber. Então aí o nosso grande Tórtica Humana, do lado nós temos o Goisa, que seria o Golem Coisa, né? O Coisa do Quarteto Fantástico, então aí está o nosso grande Goisa, tá na hora do pau. E do lado nós temos um que eu mais quebrei a cabeça pra pensar, que foi o Sanderine, é o Sanderine, o nosso grande Sanderine, vai Wolverine, aí tá a imagem dos dois por causa da pose que eles ficam e das garras também, né? Então, o nosso Sanderine é o Wolverine, o nosso Sanderine, e aqui nós temos também a Mulher Invisível, né? Só que não dá pra ver ela, porque ela tá invisível, não sei onde é que ela tá, então eu vou substituir por um nome, eu... Engaçadão. Mas, ok, meu povo. Então é o nome, eu tô aí pra pegar o lugar da Mulher Invisível. Vamos começar então com o Zubatman, o Zubatman domina. Cara, o Zubatman vai conseguir algo incrível pra mim, porque é o Batman, entendeu? É o poder do Batman. O Batman vai conseguir um excelente, vai conseguir um lendário. pelo nosso grande Zubatman. Ai, 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 meu fucking povo. Então é muito legal essas ideias de box aleatórias que eu tô trazendo aqui pro canal. Eu tô pensando... Ó, chamamos o Catau. Ok, vamos ver se o Catau... Cata alguma coisa pra nós. Pelos Zubatman. Então eu fico pensando direto em ideias e tal. E a ideia de vocês também no episódio passado foi fenomenal. Então muito obrigado a todas as dicas. Deixa nos comentários mais dicas também, que eu vou tentar fazer essas box. E... Putzinha. 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 Ahn... É o Madiena, né? Que a gente tinha pegado também. Que é alemão, se eu não me engano esse nome dele. Mas vamos lá dar uma olhadinha então nesse Putzinha. Vamos lá. Ok, meu povo. Não é alemão. É francês. O nome do Putzinha lá é Madiena. O primeiro dono foi o Métis. E é o nível 2. Fraquinho, bagarai. E agora nós vamos para o grande Lairon Man. O nosso Iron Fucking Man. Toca a música. É isso aí. É o poder de Iron Man, bitch. É Lairon Man agora nível 38. O nosso grande Lairon. Vamos ver se a gente consegue pelo Lairon Man algo incrível. Pode parar a música e isso não é direito autoral. E vamos lá então, meu povo. E eu quero agradecer a todos vocês pelas dicas nos comentários passados que eu fiz a Kawaii Box, né? E agora é a Hero Box. Então vocês podem deixar mais dicas... Ó, mais um japonês. Vocês podem deixar dicas nos comentários de novas boxes que eu posso fazer, tá? Ideias assim como Herói, Kawaii, Pokémon mais feio, Pokémon gigantes, Pokémon pequenos, etc, etc. Qualquer tipo de deck que vocês quiserem que eu possa fazer, eu vou tentar trazer aqui para o canal. É o Meryl. Nessa nossa série de Wonder Fucking Trade. Então o Lairon Man também não conseguiu porquê nenhuma mais de Meryl. E, obviamente, muito obrigado a todo mundo que deixou as dicas. E vamos continuar o nosso Wonder Trade. Vamos dar uma olhadinha neste fucking Meryl. Ok, meu povo. É o Meryl Fêmea. O primeiro dolo foi o Adan e a Adamante. Hilt Power. E por aí vai essa linda Meryl nível 1. Vamos então para o Torcha Humana. O nosso lindo Torchic. Por isso que é Torcha, tá? Eu sei como é que se escreve Torcha. A palavra Torcha. Eu escrevi Torcha. Desta maneira porque é Torchic o nome do Pokémon, entendeu? Então é Torcha Humana. Sacaram, né? Sacaram. Então aí está o nosso grande Torcha Humana. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa por um Torchic que é 13 vezes, né? Convém fucking amos. Que venha o Torchic. Algo bom, né? Por este Torchic. Mas o japonês, a Itch, é o local. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa boa por este Torcha Humana. Que só o brasileiro vai entender, né? Se não é o Batman e o Lairon Man, isso dá para entender. Os dois vão entender tranquilamente. O Torcha Humana não dá. E... Eu já não tinha recebido um. Eu não sei se eu tinha recebido aqui ou se foi lá no Alphassafir. Eu não lembro mesmo aonde eu recebi. Mas ok. Vamos dar uma olhadinha nele. Nada que vá me surpreender, na verdade. Ok, meu povo. Eu disse que era nada que nem me surpreender. E realmente não é. Japonês, nível 1. What the fucking ever. Recebemos um Dino bem de boassa. E agora vamos para o menino Goisa. O nosso Golem Coisa. Por isso que é com G. É o Goisa. Eu sei que se fala coisa, mas eu botei um G porque é o Golem. Golem com Goisa é o Goisa. Antes disso que Golem. Mas ok. Vamos lá então, meu povo. O nosso grande Goisa. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa pelo Coisa. Tá uma galera do Quarteto Fantástico aqui, né? Ok. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Até a mulher invisível, tá? Só que obviamente não sei onde é que ela tá, né? Eu não enxergo ela. Então eu tenho que trocar um no meu mesmo. Eu perdi ela no meio das bocas. Então, piada horrível. E vamos ver se a gente consegue algo bom pelo Goisa. Vamos lá. Alguém com um bom coração. Please. Please. Alguém com um coração. Bão. É um australiano. O mole. Ah, chama o seu irmão duro. Com a carinha aquela. Ok, menino mole. Mano, uma coisa boa pra gente, mole. Eu tô fechando o olho. Eu não estou vendo. Não vejam comigo. Fechem os olhos também. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu adivinho quem é essa maravilha de Pokémon. Já adivinei. Já adivinei. Já sei qual é. Já sei. É o Suicune. É o Haltz. É o Haltz, tá ligado? É a merda, mano. Tá de sacanagem, mole. Ok, meu povo. O Haltz nível 1, fêmea também, cara. As trocas de hoje estão uma bosta. Só Pokémon nível 2 e 1, tá ligado? 1 nível 2, 3 nível 1, tá ligado? Horrível. E tudo Pokémon sem graça, tá ligado? O Dan até vai, mas... Cara, que tristeza, tá ligado? Vamos lá, então, pelo Sanderine. O Wolverine salva. O Wolverine vai salvar o nosso grande Sanderine. Nosso Santos Lash mais Wolverine. Vai salvar o nosso grande Sanderine. Vamos lá. Encontre alguém com o coração... Não, eu falei que encontrei alguém com o coração bom e veio um rapaz trazendo um Haltz. Né? O mole, filho da mãe. Então, eu quero alguém com o coração de pedra. Alguém ruim. Alguém ruim que não vai me mandar algo bom. Alguém que vai me mandar uma Magikarp. Alguém que vai me mandar... Ó, o KMT, o japonês. Ok, KMT. Manda uma coisa ruim. Manda uma Magikarp. Manda um Zigzagum. Manda um Haltz. Manda um Whirlpool, cara de bunda. Pode mandar. Pode mandar. Não tem problema. Não tem problema. Eu tô sem esperança já. Esperança zero. Zero. Ok. É, vamos só olhar. Só olhar aí. Um Froak. Eu tinha recebido um Froak naquele episódio que eu fiz do... Na live, né? Que eu fiz. Do Adote Seu Número. Que foi uma live especial de Wonder Fucking Trade. Lá eu recebi um Froak. Agora eu recebi outro Froak. Foi a melhor troca desse vídeo. Com certeza a melhor. E vamos dar uma olhadinha nele. Quem sabe tem alguns IVs bons, né? Vamos lá. Dá uma olhadinha neste pequeno Froak. Ok, meu povo. Este Froak nível 1. Para o meu dono foi o Moontane. E é um IV perfeito. Então nós temos este belo Froak em um IV. Não é nada incrível, mas tá valendo. É um IV. Já é alguma coisa. Então tá bom. Vamos lá então para o menino Número. Substituindo a mulher invisível que eu não sei lidar. E já que ela é invisível. Ela sumiu porque ela não quer ser trocada, né? Ela me ama tanto que ela vai ficar comigo. E vamos lá então. Trocar este menino Número nível 8 vestígios, né? Dos nossos Números para tentar encontrar o Número Shine. Que infelizmente não aconteceu. Foi uma tristeza que só lá em casa todo mundo chorou. E vamos ver se eu consigo alguma coisa para este belo Número nível 8. Encontramos uma canadense, a Andriene de Ontario. Hello there. Hello Andriene. Não, Adriene. Não, Andriene. Mas ok, vamos lá. Vá para a Adriene. Número e ela vai mandar para mim um... Pá! Legal, mano. Legal. Não é aquilo tudo, mas é legal. Vamos ver depois se ele tem algum IV bom também. Ah, cara. Legal. Eu gosto bastante do Gleiber. Ok, vamos lá dar uma olhadinha nele. Ok, meu povo. É um Gleiber espanhol. Fêmea. O primeiro dono foi o Adriene. E ele também serviria como ser um Zubat, né? Ele só... Um Zubatman. Ele poderia também ser o Batman. Só que é mais fácil pôr o Zubat porque... Tem o Bat, né? Então é só acrescentar o M no final e fica Zubatman. É bem mais legal assim. Mas ok. Agora a pior troca do vídeo vai ser reposta ao Undertrade. Que é, obviamente, este Haltz nível 1, né? Então vamos rodar o Haltz. Embora que... Não sei. Não penso em nenhum herói bom para o Haltz. Penso em um herói bom para o Haltz. Herói, não vilão. São heróis. Que é a Hero Box. E deixe nos comentários a sua ideia de herói para o Haltz. Que ele parece ou que dá para mesclar com o nome. Mas ok. Então até agora as trocas foram bem, bem de boas. A gente conseguiu o quê? Um Puchê, né? A gente conseguiu este lindo Haltz. Contamos uma alemã. Pauquer. Vai mandar um Pauquer? É isso mesmo? É um Pauquer? Sashone? Ok. Pauquer? Vai mandar um Pauquer? Vai mandar um Pauquer? É claro. É um Haltz por um Pauquer. Justo. Justíssimo. Não é um Pauquer. Pauquer é babão. Não. Pauquer é babão. Um Pauquer que parece um Gloom. Mas é um Pauquer. Se você rasgar ele assim, você vai ver que vai sair. Vai ser um Pauquer. É um Pauquer. Olha o cara. Cara de Pauquer. Não. Ortiz. Cara de Pauquer. Pauquer. Cara de Pauquer. Olha para ele. Ele é o Pauquer. Irmão gêmeo. Separado da maternidade. O Pauquer é até baba desse jeito. Pauquer. Ok, meu povo. Vamos então dar uma olhadinha naquilo que a gente conseguiu. Eu já desci tudo lá. Estou aqui no centro Pokémon de Lilikova. Vamos dar uma olhadinha e ver se o que a gente conseguiu. Nós pegamos este belo Pouché na nível 2. Belo só para falar mesmo, né? Porque a nível 2 francês não tem nada de especial. Nosso querido Mediana. E nós temos um Meryl nível 1. Uma Meryl nível 1. O nosso Dino que não foi tão ruim assim, mas... É. Sabe como é que é, né? Não é aquela coisa. Não é qualquer coisa. Vou usar, não vou usar. Sabe como é que é, né? Lá nós temos o nosso Pauquer, né? By Gloom. Que o primeiro foi o Zenix. E do lado nós temos um Froak 1 e VP feito. Que é legal, né? Porque o primeiro foi o Montem. Não é Shine nem nada. Nenhum delição. Mas está de boa. E nós temos no fim o Gligar espanhol. Então, ok, meu povo. Essa foi a Hero Box. A nossa box de super-heróis. Nós tivemos os Batman, o Iron Man, o Tocha Humana, o Goisa e o Sanderine. Que seria baseados em Batman, Iron Man, o Tocha Humana, o Goisa e o Wolverine. Então, nós sabemos... Iriamos ter a Mulher Invisível se ela não tivesse ficado invisível. Eu não sei onde ela está. E aí eu substituí por um Número. Porque aí Número não pode faltar. E é isso, meu povo. Eu espero que tenham gostado demais dessa ideia de Wonder Trade. Deixe sua ideia nos comentários. Ela vai ser muito, mas muito útil. Então, se possível, comente a sua ideia para novas box que eu posso trazer para o canal. E eu espero contar com o seu gostei nesse episódio também. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar aí embaixo o seu gostei. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a série de Wonder Trade. E fazer com que cada episódio chegue aí a 5, 6 mil gosteis. Muito, mas muito obrigado mesmo, povo. Agradeço demais a todo o apoio de vocês em todas as séries do canal. Mas em especial também, pelo fato de aqui ser um vídeo de Wonder Trade. Eu quero agradecer muito aos episódios de Wonder Trade. Que vocês sempre estão bombardeando nos gosteis. Então, muito, mas muito obrigado mesmo. E eu espero contar com o seu gostei nesse episódio também. Claro, se não quiser deixar também, não tem problema. Eu espero que você tenha se divertido. Esqueci dos seus problemas e dado risadas aqui com esse cara maluco que vos fala. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E claro, se possível, deixe seu gostei que ajuda muito. Deixe seu comentário sobre qualquer coisa que você queira comentar. Inclusive, sobre as ideias de box. Me siga no Twitter, se quiser noitor Underline Games. E é isso, meu povo. Eu ia falar fuck mais pra bem. E é isso, meu povo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo. Comentado. 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 Comentado.